Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, porque acabou de sair novidades oficiais da Blizzard, então eu vou contar pra vocês tudo que o Jeff Kaplan falou pra gente, beleza? Acabou de sair no YouTube, no canal oficial do Overwatch, um Developer Update do Jeff Kaplan, dando feliz ano novo pra todo mundo, e contando novidades que a gente vai ter nesse ano. A primeira coisa que ele comentou é que o mapa de Blizzard World vai chegar muito em breve. Juntamente com esse mapa da Blizzard World, tem várias skins relacionadas com a lore do jogo, eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, e ele também confirmou que esse mês vai chegar. Eu achei que hoje ia chegar tudo isso porque tinha acabado o evento de Natal, ia acabar o evento, ainda eu acho que não acabou, vai acabar um pouco mais à noite. Mas como ia acabar o evento hoje, eu achei que eles iam colocar essa nova atualização já hoje, mas pelo que parece vai ser só esse mês, ele não disse datas, tá? Ele não disse nenhum dia confirmado pra gente. Além disso, ele comentou que as caixas normais do jogo, né, que vão receber essas novas skins baseadas na lore dos jogos da Blizzard, vão receber uma tonelada de itens. E isso me faz pensar, galera, que a gente provavelmente não vai receber só skins, provavelmente venha emotes, venha também poses de vitória, talvez venham destaques também, ou também skins que eles não divulgaram ainda, pode ser que tenha, né, a gente não sabe. Eu tô esperando que venha bastante coisa porque ele falou que vai vir uma tonelada de itens. E pelo que eles confirmaram, né, de skins ali baseadas nos jogos da Blizzard, são apenas 8 ou 9 skins, então não é uma tonelada. Então deve estar vindo muito mais conteúdo além dessas skins. Além disso, ele falou de eventos que a gente vai ter esse ano, falou que vai ter a volta do ano lunar, né, ano novo lunar, que ano passado foi ano do galo, e esse ano vai ser ano do cão. Ele também confirmou que o evento de insurreição, que foi o ano passado, vai voltar exatamente igual como foi, porque muita gente comprou o jogo recentemente e não teve a oportunidade de pegar as skins e também jogar aquele modo de jogo que tivemos na insurreição. Porém, a equipe toda tá tendo várias ideias pra poder acrescentar conteúdos à insurreição e provavelmente a gente vai ter um novo modo de jogo também, quem sabe alguma coisa relacionada com a Talon, que a gente tá querendo muito, muita gente quer mesmo. Ele também falou que o evento de aniversário vai voltar pra galera poder comprar aqueles emotes de dança. Então, galera, os eventos, como vocês sabem, vai voltar tudo igual, porém com coisas acrescentadas. Isso já não é novidade pra ninguém, porque a gente já teve eventos agora no final do ano que foram exatamente assim. Agora vem o assunto mais interessante do vídeo, que provavelmente eu devo ter colocado no título. O Jeff Kaplan também falou que eles estão pensando nos novos heróis do Overwatch. E não só pensando, como o próximo herói do Overwatch já está pronto. Ele disse que o herói já está em testes internos, e eles estão jogando já com o herói, e ele falou que tá muito divertido, que eles estão gostando demais do herói. Ele não quis dar data de lançamento, obviamente ele não ia dar essa data. Ele comentou que eles não vão dar essa data, porque eles querem que o herói fique perfeito pra ser lançado. Porém, ele já confirmou que o herói está em testes internos, eles já estão jogando com esse herói, então o herói já está praticamente pronto. Eles devem estar fazendo as skins, fazendo os emotes, fazendo aquela parte de cosméticos do herói. Então o herói que a gente está esperando pra março, porque como vocês sabem, os heróis lançam de 4 em 4 meses. O último herói foi na BlizzCon em novembro, então em março a gente deve estar recebendo o novo herói. Porém, se o herói já está pronto, e eles já estão testando internamente, vocês já pensaram que esse herói pode chegar antes de março? Eu estou achando que esse herói vai ser o primeiro que eles vão lançar fora do padrão de 4 em 4 meses. A gente tem vários nomes pra heróis. Recentemente eu fiz um vídeo falando que o Jeff Kaplan, ele pode ter vazado o nome do novo herói na live que ele fez de Natal. Ele falou umas palavras aleatórias, e se você juntar esse final dessas palavras, a última letra, o nome do herói seria Ares. Esse Ares seria um robô criado pela Talon, porque a Talon está criando um God Program, que nem a Atena, a Overwatch tem a Atena, então a Talon quer criar um também, e quer colocar em um corpo, então eles estão criando um tanque, criando um robô pra colocar esse God Program. Tá todo mundo gostando dessa teoria, ela faz muito sentido, e seria um dos heróis que a gente não especulou até hoje, né? Seria um herói totalmente diferente. Porém, a gente não pode esquecer alguns heróis que a galera tá pedindo muito. Rainha de Junkertal é um deles. Até fiz uma enquete aqui na Central, e mais de 56% de pessoas falaram que gostariam de ter a Rainha de Junkertal. Podemos ter aí também o Maximilian, podemos ter também Hammond, podemos ter Ares, podemos ter um herói que a gente não sabe, que a gente não especulou até hoje, que a gente não conhece, a Blizzard pode surpreender a gente. Tá tudo em aberto, agora só resta a gente esperar o Jeff Kaplan anunciar esse incrível herói pra gente. Se você gostou desse vídeo e for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!